Olá, meus encantados! Estou aqui de volta pra contar todos os babados de tão, tão distante. Vamos lá? Vai ser show! E a harmonização facial do burro, hein? O que foi? Deu ruim pra ele! E a Branca de Neve segue cancelada após vídeo polêmico. Somos apenas quatro. Ah, quer dizer, três princesas super gostosonas, dois monstrengos de circo, uma ogra grávida e uma velha. Hum, com a carreira flopada, encantado pede ajuda à mãe para voltar às telonas. A bomba é, ela ameaçou o dono da emissora. É melhor entrar. Você lembra do meu filho? Agora vamos falar do nosso ogro, que virou mesmo celebridade e vai protagonizar o especial Slack. Quarta, dia 1º, a partir de 7h35 da noite, no Megapix.